Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Oi, galerinha. Falamos junto. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? A gente tá indo cantar parabéns para a vó rolar na fazenda. Vixe, Marido, por isso foi tudo. Já entregou o que nós vamos fazer. Pessoal, é final de semana aqui, e dia 24 é aniversário da avó. Que é amanhã. Isso, vai ser amanhã, domingo. E ela tá fazendo 72 anos. Esses dias ela tá meio perrengue, ela tem labirintite, tem um problema no ouvido, aí deu meio uma tacada, ela não tá muito bem, aí ela tava ficando lá em casa uns dias comigo, aí como ela não tá muito bem, ela resolveu vir aqui pra fazenda, ficar aqui com minha mãe. Só que como é aniversário dela, domingo, aí o Fabiano teve lá em casa, não, vamos levar um bolinho pra nós cantar com a vó, cantar um parabéns pra vó. Ela merece, né? E hoje nós mandou fazer lá um bolinho meio que às pressas, mas aí a gente conseguiu falar com o Jefferson, ele socorreu a gente lá, fez um bolinho, ó, fez até um roupézinho, ó, Almerinda, 72, depois nós vamos montar lá e mostrar pra vocês. Mas é, eu não sei o que é que eu vou fazer pra me esconder esse bolo, não, dentro do carro, hora de descer lá, porque a gente não queria que ela visse, sabe? Era pra ser surpresa. Vai pôr no freezer ou na geladeira? Uai, se... Qualquer um. Ela vai lá toda hora comer. Ela abre a geladeira toda hora. É, nós vamos chegar lá e ver com a minha mãe qual que é o melhor jeito lá pra gente... Melhor eu pôr no freezer e entrar pela abordação, só que ela sempre vai receber nós no carro e aí... A hora que estiver chegando, eu vou deixar... A Heloazinha tá aqui, gente, ó, na cadeirinha. Tem um filme pra mostrar? Peraí, mamãe vai tentar mostrar assim. Ó, tá na cadeirinha. Ela tá me... Alô. Aqui a gente já entrou na estrada de terra. Aí eu vou, na hora que estiver chegando lá na entrada, deixar... Mostra aqui agora que ela tá acordada. Acordou, mamãe? Tá lá. Que lindo, mamãe. Eu sou eu. Ai, que medo. Ai, gente. Então é isso. Nós estamos indo lá. Vamos assar uma carninha e comer um bolinho lá com a nossa vainha. O Fabiano já deve estar lá, né? É, o Fabiano também ia. A gente resolveu fazer agora sábado à noite, porque amanhã o Fabiano tem um serviço, umas coisas que ele quer terminar lá no sítio dele. Um acervo. Um acervo, umas coisas lá. Então nós viemos pra fazer agora à noite, sábado à noite. Mas vai dar tudo certo. Nós vamos dar um jeito aí de esconder esse bolo lá pra ela não ver, pra fazer surpresa. Põe em cima do telhado. Aí, a hora que a gente estiver lá, a gente vai mostrando pra vocês aí o decorrer da nossa noite. Vou virar aqui e dar uma mostradinha pra vocês do bolo, gente. Aqui o Topper veio desmontado, porque eu falei pra ele que a gente vinha pro sítio, né? Aí ele colocou numa embalagenzinha mais fácil da gente manusear, carregar. Mas ficou lindo. E ela gosta de vermelho. Aí a gente fez assim, ó. Deu pra fazer nos vermelhos. E é isso. Bora lá. Tamo chegando. Pessoal, nós chegamos por aqui. E aí, gente, como vocês estão? Tava cor cheia. Ai, nem conta o que você tá fazendo. Olha o pessoalzinho, gente. Coisa mais bonita, mamãe. Alô, oi, pessoal. Vamos bem. De que é o dia? Alô, oi, galerinha. De que é o dia, né, minha filha? A gente vai abrir o vídeo e ela vai estar conversando. Cadê? Essa luz não é de escola dela. Não, não. É uma esfregância de sono isso aí. E ainda continuando com mais ar. Minha mãe. Oi, gente. O Fabiano tá engasgada ali, gente. O Fabiano tá me tirando aqui pra eu temperar ele porque ela me ensinou. Falei, ah, tá. Minha mãe tirou um pernil aqui, gente. Temperou ele. Foi ela que temperou. Fez o tempero, tirou. Aí o Fabiano tá falando que foi ele que ensinou. Ela tá brava. Olha o Fabiano foi ele que me ensinou. Faz tempo que fica esperto. E já passou aqui, ó. Esse trem vai estar bom, né? Ainda vai colocar ele pra dar uma assadinha no forno. E depois terminar de um açaí lá na churrasqueira. Nós trouxemos uma carne aqui. Fabiano. Bora, gente. Gente, ela tá comendo um monte de peixe aqui, ó. Ele não gosta, né? Quase não gosta, né? Mas pensa mais no pedaço de cabeça. Dona Almeida sumiu, correu. Ó. Gente, as meninas... A Heloísa foi tomar banho. Tá as duas lá dentro do banheiro, né? Aí vocês pensam. Ó o barulho da máquina, Lidia. Obrigada. Vó? 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 Tá falando oi? Gente, esse dia ela tá meia festeadinha, né? Vó? Tá com o ouvido zangado. Ela tem um problema no ouvido. É, no bebê pingo vai sair dentro direto, né? Ela tem um problema no ouvido. E esse problema ataca o labirinto, labirintite. E esse ouvido dói, zanga. E essa semana tava meio... O povo tava falando. Tava achando a senhora meio triste nos vídeos. É por isso, gente. Ela tá meia... A senhora vai meia, pai. Fiquei doido aqui. Saudade, Fabiana? Aí a senhora ficou apaixonada, tão apaixonada. Ficou dois dias deitada, tadinha. Agora a senhora tá melhor. Ah, daqui a dois dias eu tô melhorando. Porque a sua vida já vai. Não, mas vai ficar boa. Tá tomando os remédios certinho, né? Gente, amanhã... Perdeu o óculos. Hã? Perdeu o óculos? Jesus, mas ela vai achar, né? Ah, vai. Ou tá lá na casa da senhora, ou lá em casa. Tem que achar. Tem ali no cabine. Vem nada com a Maria lá pra casa. Meu Deus. Na rocha. Eu pude ele aqui, ó. Esqueci. Não, não. Vai achar estrelas. Quanto anção ela vai fazer amanhã? 72. 72? 72? Ah, agora o da avó se acertou. Não. Não? Eu falei que ela é 73. É 73. O Marcelo aqui é 72. A Heloísa também tá brigando comigo, falando que era 73. Eu falei, gente, sua avó é de 52. Como é que ela vai fazer 73? 72. 72 anos, gente. E eu já não falo nem nada, né? Porque eu não vou dar palpite. Porque eu falo que é o Fabiano, se ele errou, que eu vou tirar isso. O que que é? Se ele falo, do Marcelo ele errou. Da Melina também ele errou. Eu falei, se eu só não falo nada. Só olhos. 32. 72. Não foi assim, né? Na cidade. 72 aninhos. Aí, gente, nós juntou aqui, vai assar uma carninha, né? Porque aí nós comemoramos também o aniversário da veinha, né? Pois é. Não tem como fazer um festão, né, vó? Mas só tá todo mundo junto, tá bom? Nossa, o senhor é bem o presente. Tá bom, né? Todo mundo junto, comendo uma carninha, fazendo o que nós gosta. Né, Pissu? Que dia você vai supar um carninho, amor? Ah, aqui tem cabelo. Ah, aqui tem cabelo. Ah, aqui tem cabelo, meu bem. Ontem. Ó. Ontem eu já fui na farmácia comprar os remédios da mamãe. Eles ganham um negocinho de chocolate lá. Não sou o nome daquilo, não. Só que ele é cobertura de chocolate e dentro é tipo uma... Um trem pelo planto lá. É, tá assim. Aí eu faço a chupando. Agora eu vou fazer nada. Ah, não, mas tem assim. Aí eu peguei e tava... Tá doido? Pois é. Tassei na boca dela. Menina, ele a gosto. Ah, doce? Aham. Ah, quero ver não gostar. A gente já pensa gostar do que não peça desde pequena. É. Não tem que ir, senhora. Não, não tem que ir, senhora. Mamãe vai dar um banhozinho nela, o banhozinho da beleza. Né, meu bem? Ó o olhinho molinho de sono. Ah, tem que experimentar um pedaço ainda que perdiu. É, desdumir. Tem bolo, meu amor. Não vai comer bolo. Não pode dormir, não. Eu já levei o fone. Gente. Ligou? Então vamos organizar ali. Vem, gente. Esse aqui tá pra cá. Um copo pra cá, entendeu? O que que é? Um copo pra cá. O que que eu tenho aqui? A charraba aqui, ó. Não, ele tá na vontade, Domingo. Não, ele tá na vontade. O que tem as manhã, né? É outra coisa. Tem água. Outra coisa. E aí, esse tempero agora vai ficar aqui reservadinho. Reservadinho pra gente colocar o pancinho, né? Agora passa ele pra churrasqueira e joga por cima. Então coloca o nosso forninho. Ele tá aceso pra churrasqueira. Tá logo. O forninho tá no tal? Tá no doze, né? Esse forninho tá nem pra não. Ele ficou bom. Acabei de dar mamar pra ela. Dormiu. Eu vou dar banho nela, tá aí. Agora tá na hora. Não vai funcionar nem dela. Pode só esquecer. Só esquecer, Domingo. Só esquecer ali um pouquinho. É a pouco, mas passa ele pra churrasqueira. Gente, o pernil está lá no forno assando. E nós colocamos carne aqui na churrasqueira já. A vó comemora o aniversário, mas parece que é nóis que acha bom, né, vó? É. A vó comemora. O que que falou? O aniversário desse senhor, mas parece que é nóis que tá achando bom. Ela mesmo quase não come carne. Mas ela não come carne, não come carne, não come é nóis. Quem come é nóis. Vai comemora, senhora. A mãe de vocês já tá bom. Mas é fior de onça, purinho. A senhora gosta de dar um aniversário pra você lá? Gosto. Aí tá bom, hein. Mas não falou, tá falado, é que a gente vai questionar a matriarca. Come muito pouco perto de nóis. Nossa senhora. De nóis aqui, o que come mais é minha madrinha. Que isso, gente? Nessa época no mato aparece uns bichos estranhos. Bichos exóticos. Como é, Vannó? Bichos exóticos. Essa carne, gente, tá meio berrando. Tem nada berrando aqui nenhum. Tá meio errando. Vamos assar essa carninha. Aí, ó. Vermelho, berrando. Que berrando. Tá berrando. Tá berrando? Tá berrando isso? Tá não. Tá bom. Ah, pra vocês que gostam assim, nós não gostamos. O Mário fez um moizinho aqui, ó. Pegou a canela. Liu lá. Tá picando a carninha. Dona Sando, acho que tá na fabricação do arroz, hein. Mopiçu tomou banho, mamãe. É, meu amor. É, meu amor. Tá conversa com ele, né, Fê? Conversa, meu bem. Fala oi. Tudo bem, Fábio? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. É, meu amor. Conversando, gente. Sabe que delícia. Tá falando, meu bem. Tá falando, papai. Conversando, papaizinha. Ó, ó a mastigação. Gente, ela aprendeu a brigar com o sono. Na hora de dormir, fica uma brabeza. Olha a Luiana, a luz. O que? O que foi, Tilo, meu bem? Cadê? O que foi, Tilo? É o bichinho da lâmpada. Ela tá olhando os bichinhos na lâmpada. É o bichinho da lâmpada. Não, tutinho, olha, mamãe. Eu tô de soninho, mas eu não quero mimir. Tá todo mundo codado? Eu vou mimir pra quê? Pra quê eu vou mimir? Pra ter água, viu? Vou dar água pra ela. Eu trouxe o copinho dela. Deixa eu pegar ali. Olha, gente. Olha as onças. As onças. Eu tô filmando, né? Você acha que você também não é onça, não, né? Não, não. O dia que você não tá aqui. Não. Você tá filmando. Mas deixa você comer esse resto, tá aqui tudinho, né? Com nada. A onça matrinha e os filhotes. Assim, não. Berrando assim, eu não vai, não. Vou levar um pedaço pra oncinha. Eu passei em moio, pra você não ver que tá berrando. É, né? É. Ah, não, amor. Tá lá. Gente, ficou duas horas no forno. No papel alumínio. Aí, agora nós vamos tirar. Eu vou tirar e deixar ela dar mais uma secadinha ali no forno. Pra depois a gente pôr na charraqueira. Calma aí, vou rapidão. Não. O que é só que é que faz? Gente. Tirar. Tem que virar. Mas eu te avisei. Desse jeito não dá certo. Vai fazer bolo, eu tô avisando. Nossa senhora. Pega esse camão, rapaz. Pega então. Ah, não, tô filmando, né? É, né? Ai, 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 eu tô filmando. Eu casquei fora agora disso. Quente não. Só daquilo que tá. Eita, quem você tá pegando pra nem com a mão, como é que tá aqui? O povo vai achar que isso é remoto. Tá no cheiro, gente do céu. Ai, tá no cheiro. Não, a perigosa chegou lá, ela lá. Vamos com isso aqui com a mão aqui, mãe. Minha madrinha, mostra que você é bruta. O quê? Aqui, ó, madrinha. Vem com aqui, ó. Uh, tá quente mesmo. Vai, Marcelo, tá? Ela encostou na forma. Ó, gente, já deu uma cozida boa. Vou colocar mais um pouquinho ali no forno. Escorrer essa água. E colocar mais um pouquinho no forno. Pra poder terminar de assar ela lá na churrasqueira. Pra ir aquela pelinha faz cururuca. Hum, sabe de você. Deixa eu ver se ela tá temperada. Vamos tirar um pedacinho aqui, gente. Vê se pegou o tempero. Vai, mãe. Vamos ver. Experimenta aí. Mas vou que eu depois sopra na carne. Não, ela tem que tirar aí. Comer, ver se você é bruta mesmo. Uhum. Vai. Vai, porque sopra. Ó, hein, a bruta é ela. Aí de cima tá boa. Uhum. Não, mas pegou sim. Furou tudo, né? Aí agora vamos voltar ali. Tem que escorrer essa água e voltar ele lá. Gente, eu vou virar aqui pra vocês verem o meu rosto. Pra vocês verem o meu olho. Amanheci com alergia tacada. Acho que é porque ontem eu lavei lá em casa. Lavei o clube lá. E fui tirar um lodo lá, um negócio. Acho que me deu alergia. Olha o jeito do meu olho. Tava bem pior. Tava empapuçado. Alergia de alguma coisa. Não sei se é de algum produto de limpeza. Alguma coisa. Mas amanheceu que meu olho não tava nem abrindo. Mas melhorou um pouco, ó. Eu tô meio anti-alérgico. Mas, ó, dá pra ver a diferença, ó. Tá vendo? E ele tava, tipo, com areia, um negócio aqui. Parece. Eu fiquei com medo de ser conjuntivite. Mas eu tomei o anti-alérgico. Ele deu uma amenizada. Mas ele tá embaçado. Embaçadinho. Ruim, sabe? Assim, parece que tem uma areia dentro dele. Mas ele deu uma desinchanada boa. Que tava empapuçadinho, assim, ó. Tava ruim. Até pra me abrir o olho. Tava vermelhinho. Geralmente, conjuntivite é desse jeito, né? Mas eu tomei o anti-alérgico. Deu uma melhorada. Vamos ver como que vai amanhecer amanhã. Se Deus quiser, vai amanhecer bom. Porque conjuntivite pega, né, gente? Passa aí as crianças pequenas. Não é brinquedo, não. Mas é... Acho que é alergia. Porque toda vez que ela tá com alergia, incha meu rosto. Minhas pernas também tava coçando bastante, inchada. Então, acho que pode ser isso. Mas vamos ver. Esperar, ver como que vai amanhecer amanhã. Se Deus quiser, vai amanhecer bem. Já nós pôs a Heloísa pra levar a bola pra dentro. Que eu não ia... Agora nós vamos montar o bolo aqui. Entertei ela. Entertei. Você acha que esse paninho aí, conseguiu esconder dela, Marti? Não, ficou entertei da cozinha. Não bebe, não. Que ela é... Não sai daqui da cozinha? Não. Um acidente de percurso, viu, gente? Eu coloquei um negócio lá em cima no carro pra cobrir e o trem afundou. O que acontece? Eixe, masquira, vai cair dentro do bolo. É, cara de... Nossa. Que beijo. Hum, vai montar o negócio. E eu não sei como que vai ser. A velhinha. Tá dando a vista da Heloísa lá no quarto. Tá dando a bolsa. E ela tá lá com as meninas. E ela tá lá. Eu tenho que ir lá. Que graça. Vamos ver. Acho que tem que ser assim, né? É, ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Isso aqui. Você tá perguntando pra mim, como é de lasco? Eu acho que é assim, gente. Eu, pra decoração, sou péssima. Eu acho que é assim. Fica aqui também. É, porque eu acho que em cima... Ai, qualquer jeito... Gente, eu tô muito boa com as meninas. É, ficou uma falta... Tipo, um faltando aqui, né? Ixi, se eu tirar agora... Não, tá bom. É, tá bom, tá bom. É, tá bom, então. É, eu vou pôr assim. É porque, geralmente, nós pega com ele e já vem montado, né? Ele já monta. Já tá os lugares certinhos também, né? É. Aí, agora aqui eu vou pôr a bolinha. Só pra nós cantar o parabéns. Mãe, tá aí, tá aí velhinho aqui. Vamos. Vamos lá. Tá organizado lá, Dona Sandra? Tá organizado lá, Dona Sandra? Tentei o olho dela. Vai. Tá bom, porque é da... A arte. Tá, que é um... É grau, né? Um, dois, três. Parabéns pra você! Nessa data querida... Chega pra cá, velhinho. Muitos anos de vida. Vai chegar. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, vovô! Viva! Ó, vai sair com quem será, hein? Vai sair com quem? Vai sair com quem? Vai sair com quem? Oi. Ó, ó. Segredo não. Ó, Cardoso. Ó. Ó, já saiu o pedido. Venha no Triângulo da Sorte amanhã. É verdade. Esse é um pedido bom. Jogou, Merinda? Jogou. Jogou? Então pede aí pra nós ver. Pediu mesmo. Pediu. Agora vamos tirar fotos. Vamos ver, tem que jogar o pedido, né? Vai dar certo. Não, é. Tem que guardar. Vamos tirar fotos. Chega lá pra nós tirar a fotinha. Pensa no trem que tá pra lá, hein? Não tem, gente. Você faz, não tá pra seguir o cara. Não faz o que você quer, não, velho. Por favor. Gente, põe a decoração. Tira a decoração. Põe e tira, papai. Põe e tira, põe e tira. Bora asquelas, né, com mais? Que põe e já colhe ela. Eu falei, né? É, gente. Comestível. Você voltou, tá tudo pro contrário, não é? Não faz. A dona Amelinda entregar o primeiro pedaço dela. O que isso não é o jeito, tá? O que é isso? Será? A naquim. Vem cá, mas aí, Luiz. Ó. Ó. Fica de lá e olha cá. Hum, que bonitinho. Vovó deu o primeiro pedaço. Vocês duas dividir. Só faz o contrário, né? Aí, segura e vou não tirar a foto. Uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Opa. Ajuda, Lolo, a segurar. Você já põe a mão, hein, Lolo? Por baixo? Vai, né? É. Aí. Tira. Ah, tá tirando. É o patinho. Aí. Ah, aí. Ah, aí. Ah, aí. Vai lá, pega o ovo. Agora vamos. Vamos provar, sabe? Depois eu vou pegar o ovo ali, gente. É, o que está tudo esperando o bolo. O cara gasta dois dias. É. E, Pio, pode ver? Não, amor. Tirou? Aham. Um abraço. Um abraço. Ah, bem-fei. Um abraço. Bem, tem que desatorizar. Um abraço mesmo. Vou deixar o senhor antes aí te chamar. Pode ser. Olha o serviço, meu bem Olha Amanhecemos por aqui João Esse menino tá no serviço do IDA aqui, gente Jogando Minecraft É o mundo todo quadrado Tem móveis, o creeper, o zumbi, o esqueleto Comendo bolinho de chuva da dona Sandra Faz tempo, hein, gente, que eu não conto esses bolinhos Minha avó que fazia muito antigamente pra nós, né, avó? A dona Bentinha Olha lá a Bentinha no colo Oiê Oiê, mamãe Tá tudo bem? Oi, bisuzinho Mas tá tão delícia, gente É Bora, gente Tomar um cafezinho Amanheceu por aqui E agora nós vamos Tomar um cafezinho e organizar pro almoço mais tarde Porque hoje nós temos que ir embora mais cedo Porque tem uma dona bonita Lá na cidade tem um circo, gente Ela quer ir no circo E amanhã também ela tem prova Então tem que estudar pra prova Vamos Bora, Luísa Pessoal, acabou que ontem A gente açou carne, comeu tudo Aí o pernil ficou Mas aí hoje a gente esquentou Ele Esquentou não, né, gente Terminou de chegar ele no forno mesmo Aí acabou que a gente nem levou ele na churrasqueira, né Aqui, ó É o caldinho que a gente jogou de novo E Do tempero, né Aí secou, ficou escuro sim Mas não está queimado Ó Um pedacinho de carne Cês pensam Esse aqui vai dar melhor Olha, ó Suculência, gente Quem aí também gosta de uma carninha de porco? O Fabiano levou a metade dele, gente Porque eles não comeram ontem, né E hoje não vai dar certo dele vir Porque eles vão mexer com a cerca lá na casa dele Minha mãe fez um bolinho salgado Tipo isso Olha que maravilha Ó Aqui vai linguiça, vai salsicha Vai um monte de coisa Que maravilhoso Aí Aqui tem Feijão Aqui temos um feijãozinho Macarrãozinho Aqui a sopinha da Eloá Cozinhei umas coisinhas pra dar comidinha pra ela E aí E aqui, gente, ó Um arroz Sobrou arroz ontem A gente só Esquentou ele Porque tem macarrão, né Nós Esquentamos aqui a carne assada Sobrou de ontem E é nosso almoçinho Bora almoçar, né, gente Porque essa carne vai estar boa e esquisita Gente, eu tô papando Olha que delícia Ai, que delícia de papar, gente Ó Vovó aniversariante que tá dando papar Tô dando uma papinha E aí Ó Ó Olha o meu boleto Eita, nós Aqui tem bão, mamãe Aqui tem bão, mamãe É, mamãe Delício Delício, meu bem Gente, ó Um pratinho Delícia Bora almoçar? Bora Bora Ó Todo mundo servido Não apareceu hoje, né, dona boneca É só a doença de dieta, né E aí, gente Eu vou Pegar a firma aqui também E aí É muito bom 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 É muito bom